Fala galera, aqui é o Rekirin, sejam bem-vindos a mais um novo episódio de Minecraft Work Clips E neste episódio nós iremos atrás de uma farm de ferro, só que eu tenho que dormir porque tá ficando de noite E os bichão vem puto E já dormimos e vamos em direção ao nosso vídeo, já separei aqui algumas camas Que a gente vai fazer a nossa farmzinha de ferro Ô Rekirin, Rekirin, deixa eu falar, deixa eu falar Não sei se vai tá aí, depois você testa aí Diga Pra mim tá bugando pra cá, não tá curtindo muito a tua voz Tá, pra mim tá de... acho que é pra tu Como vocês podem ver, já tem vários iron golems aqui E já separei tudo aqui bonitinho pra gente E temos um village meio estranho Poxa, isso aqui tem até roupinha, tem nome E tem um machado de diamante Poxa, quem é você rapaz? O village da Katsuki Se apresente aí meu bom Então galerinha, temos um aldeão novo aqui, meio estranho Equipado Que troca será que ele faz? Ele dá um troca, então nós temos que matar ele Sai, 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 sai Salve, Renan Salve, Rekirin É vila de novo, pô Olha aqui, ó Joga uma emeralda aí pra ver Não tem nada não Não tem uma cama Então galerinha, eu trouxe o senhor Renan aqui pra gente fazer uma farm de ferro Porque a gente tá pobre de ferro Vamos ficar ferrados nesse episódio Ficar ferrados E lembrando aí que o link do pessoal aqui da WorkClip está na descrição Inclusive o canalzinho do Renan tá aí Passem lá Deem aquela moralzinha pra gente pra crescer nesse mundão que é o YouTube Então simbora Então a gente já tava separando aqui, ó Já tem esses cotas aqui Que é separar logo todos E a gente vai levando Vamos levando um por um E depois separar mais Vamos levar esses cotas aqui Porque de cotas é mais gostoso, né? É isso Bora A gente já deixa lá pertinho Opa Deixa eu olhar Na minha base Já tem uns aerongolas ali, ó A farm já tá pronta Vamos encerrar o vídeo por aqui Obrigado a... Opa Obrigado a todos e até mais Valeu Todo mundo morreu Acabou Ô putaria É isso aí mesmo Então galerinha Essa farm de ferro vai ser aquela basicazinha Com uns 20 aldeões Já deixei preparado aqui já Que a gente vai precisar A gente vai botar eles aí ainda não, Renan Deixa eu ir mais afastado Aqui eu vou precisar das bancadas Cadê? Fica nessa missão aí Eu vou trazendo os villagers pra você Tá bom É como é que vai ser galerinha A farmzinha aqui, ó Vai ser um 5x5 Com 8 de profundidade Só que Eu não fiz 8 Com 8 de profundidade Eu fiz com 15 Já pra ter Uma boa eficiência E os aerongolas Não spawnarem aqui em cima Porque no futuro Eu irei fazer uma construção aqui Em cima Já tem uma aguinha aqui, ó Ah, preciso trazer meu balde Ô meu pai Vamos tirar aqui Como é que vai ser? Já vai começar a fazer isso aqui, ó Deixa eu botar As camas Serão ao todo 20 camas Opa Vocês vão botar desse jeito Depois vocês vão vir aqui, ó Vão quebrar aqui Embaixo delas Vocês vão botar mais Camas aqui, ó Já que tem 5 aqui Aqui embaixo vai ficar mais 5 Cadê? Totalizando as nossas 20 camas E os aldeões vão achar Que aqui é uma vila E vai gerar os ferros Como eu não tenho Todos os 20 aldeões Eu vou colocar essas camas aqui Oxi Foi faltando uma cama? Não! Ainda bem que eu trouxe Umas pedrinhas aqui pra gente Rapazes Eu posso saber Onde é que vocês estão? Salve, Jeff Tamo aqui na minha base Eu tô aqui na sua base Não tem ninguém Tom Ah Segue a plantaçãozinha É, atrás da plantação Segue a plantação De semente aí De coisa Como é o nome? Esqueci De cano de açúcar É Ah Traz umas pedrinhas Traz umas pedrinhas pra mim, Jeff? Que tipo de pedra, mano? Qual que é a pedra aí? Tá aí no meu baú Deixa eu assaltar aqui rapidão Pode ser qualquer pedrinha aí Nada não Rapazes Cara, tem tudo aqui, mano Eu ia pegar o açete de fora aqui Pra construção da sua casa, né? É Esses aí que estão no baúzinho separado É pra fazer a casa Já achei Tô levando Certo Eu tô num buraquinho aí Que tem quatro Aldeão aí Nos barquinhos Então, galerinha Depois de botar as vinte camas aqui Vocês vão subir aqui Esses bloquinhos aqui, ó E vão colocar As bancadinhas aqui, ó Totalizando as vinte Aqui já tem cinco Deixa eu ver Quebrar aqui Ih, agora temos a ilustre Presença do nosso amigo Jeff Rapaz Falar pra vocês, hein Só que é isso Só que é isso Que eu não tô achando feito Tem um zero golem Grandão aí Tá vendo eles? Nós não golem aqui não, mano Calma aí que eu vou buscar ele Pô, eu fui pra trás daqui Cadê você? Tá na farm americana? Cheguei, tô aqui Cadê você? Cadê? Tá aqui, ó O Renata Tá trazendo uns bichão pra cá já Poxa, isso tem uma galinha aí É, o galo, pô Despertadão, mano Ai, ai é O Jeff tinha o galo, né É o Tick Little Aí pronto, galerinha A gente vai fazer o quê? Vamos jogar água aqui, né Porque sem a água aqui Vai dar uma zebra E a gente vai jogar Opa, não pra jogar o balde não Joguei o balde A gente vai Cadê? Vem cá Tô apanhando Pronto A gente vai fazer o quê aqui agora? A gente vai jogar esses aldeões lá dentro Com os barquinhos Menos o Iron Golem e o Jeff O Jeff não é aldeão Vamos jogar ele lá dentro Tomara que não dê dano nele Dá não Tá com água aí embaixo? Deixa eu ver Tá Se você levar ele pra parede Dá dano, né É, eu fiz caquinho aqui Já tem Ai, ai Deixa eu ver aqui Pronto, aqui já tem dois O Jeff vem vindo Valeu, mano, Jeff É nóis Peraí que eu vou buscar o outro Ok, tô Buguei, buguei Ai, tô bugado Buguei no barco também agora Tirou o barquinho Aqui já tem Quatro Já tem quatro deles Tu tá com o machado, Jeff? É feio Vou com o de pedra, mano Vou pegar umas batatinhas ali Ixi, o Arangola já quer cair lá dentro Meu Deus O Arangola não cai dentro não O Arangola, pelo amor de Deus O Arangola, não faz isso Vou pegar as batatinhas aqui Se ele cair, eu mato Ele lá te dá dois tapas Eu vou pegar as batatinhas ali Não, se eu ficar erguido, mano Tá até precisando de ferro Inclusive, eu vim aqui pra falar com você, Raikrim Só que eu não queria atrapalhar a sua gravação, mano Não, que nada Já tamo até gravando aqui já Você já tá participando do episódio já Rapaz, que é isso, pô Mas, seguintezinho, aproveitar que tá você e o Renan junto aqui Eu queria falar com os dois mesmo Eu já entrei Cadê você? Não, pô, diga aí Eu vim pegar umas batatinhas aqui pros village Ah, pode pá É que eu tava precisando de uma ferramenta melhor, Raikrim Aí eu queria ver com você aí uma questão do machadinho, né Aí com o Renan, né Eu queria ver aí se ele não tava afim de comprar uns outros de esqueleto, né, mano Comprar? Ah É Cadê? Não, porque eu vou comprar uns outros de esqueleto Ah, é, mano Cadê? Cadê? Olha, deixa de ser agiota, hein Ah, é, mano Ficou com quantos village lá, Renan? É Tem dois no barco separado e tem dois solto aqui Vou tentar prender agora pra poder É, acho que eu vou trazer só esses aí E tá bom Deixa dois presinho aqui, eu posso dar eles depois Vou deixar dois aqui preso então Aí, Jeff Dá pra arranjar, mas eu vou precisar de esmeralda Rapaz, quantas esmeraldas? Eu não lembro quantas são, acho que uns 20 Não, machado com... machado inquebrável e vencer isso dois é 25, 24 esmeraldas Ah Se eu arrumar as esmeraldas tem desconto? Ah, tem desconto Rapaz Fala pra tu, hein Aí, Renan Eu tenho dois packs de osso, não tá interessado, não? Dou um ferro neles Ah, dou um ferro Vou ficar com seus ferros Vou ficar com seus ferros Pra você me pagar Vários e vários ainda Dolinha em corante branco, mano Que eu vou pintar vários e vários blocos pra ver Pronto Tá bom Eu bati no Village O Orangol vai descer puto Já que... Já que... Você vai trabalhar com ele, eu não Pronto Tá todo mundo bonitinho aqui Vou ficar todo mundo bolado contigo Tá batendo nos caras Ah, não, mas aqui vão ficar aí pra sempre Ai, ficou um piloto aqui em cima, ó Deixa eu jogar... Ai, caiu Que susto Eu achei que era o Orangol, mas que ia meter a peixeira em mim, mano Tu trouxe, Jeff As pedras que eu pedi? Trouxe, trouxe, trouxe Se o Renan não me matar Se o Renan não me matar, eu te pego Oh, oh, Raikiri, me ajuda Raikiri, me ajuda aqui Raikiri Cadê? Vou passar ali a peixeira aqui, ó Não, tô sem amargura, para Eu putaria Aí, tá Aí sim Aqui já tá bom Já Aí, pronto, galera Já tá aqui eles Eu vou fechar Vou jogar as batatas para eles E eles que se viram aí Oxe Jogaram uma Semente para os coitados Não são passarinho não, galera Eles Vou jogar as batatinhas aqui Vou fazer a boa aqui Vou matar um desse Marongole aí Aí vocês vão tapar aqui, ó Depois Porque os arongole vão nascer aqui Em cima Deixa Opa Tá certo Eles vão nascer aqui, já Eu optaria Aí Eu vou colocar a aguinha para cá A aguinha vai descer aqui Aqui, ó Aqui, ó Vai ficar O nosso pequeno armazém Que eu vou botar Um gol duplo Enquanto isso o Renan tá solando o arongole Pronto Pronto Bora, cara Fui eu que matei o arongole Aqui, ó O drop era para ser meu Eu optaria Mata a dropa, pô Eu esqueci de pegar Eu vivo no mundo do... Dos Paranáui Não é você que é o Flash? Cadê a tua velocidade? É o Flash, é? É Eu optaria Que velocidade, hein? Eu sou a velocidade Ah A velocidade eu esqueci em casa Tá vendo? Tá vendo? Aqui a gente já fez Botamos lá Jogamos umas batatinhas para eles Fizemos um matadouro E vamos jogar aqui a água Ó Esse aqui é o arongole Que é o Renan Aí, ó Ele não vai morrer Porque ele só tem dois blocos de altura O arongole tem três blocos E ele vai morrer Pronto, Renan Suba aí na escadinha Suba aí na escadinha Não, ele caiu na lava Ele caiu na lava Mas, ó Caralho, Jeff Eu vou te caçar, Jeff Qual foi? Qual foi, mano? Nossa babezinha tá pronta É só te dar a mão ali, pô Pra te ajudar a subir a escada, mano Droga Eu caí também Eu caí sem querer Eu caí sem querer Pra os arongole nascer Ou formar os vinte lá Lembrando Que Não pode nascer aqueles verdinhos Aqueles verdinhos não vão dar certo Olha Esses dois brigando É tipo o Davi e o Napoleão Olha Aí, bicho Sai daqui, mano Aí, não, não, não Vou morrer Eu tô sem comida Ô, Renan Me dá alimento Faz uma caridade Dá uma comida dele, Renan Vai Aí, pai Contraria a ideia, não Tem a Cainan aqui Todo mundo aqui do ladinho Pronto aí? Todo mundo pronto? Então, galerinha Eu vou encerrar nosso vídeo por aqui Tivemos a participação dos Nossos Brods aqui, ó O Renan E o mano Jeff Lembrando que o link Para o canal de todos os participantes Tá aí na descrição do vídeo Inclusive o pessoal da Sola Host também Que está nos Ajudando aqui, né, Jeff? É... Isso aí, rapaziada Galerinha Olha só, olha só Eu vou fazer uma meta boa para vocês Sem like Eu faço um episódio só caçando o Jeff e matando ele Opa, e eu vou filmar, viu? Rapaz Isso não pode acontecer, hein, rapaziada Então, se vocês deixar, ó 120 likes nesse vídeo aqui, ó O Renan não vai conseguir me matar, hein? Ó, 200 likes e eu mato os dois Bora, fechado? Ih, rapaz Então, galerinha Valeu Nos vemos nos próximos episódios E lembrando de novo e novamente Que o link do canal de todos os participantes aí Está na descrição Valeu 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 Sai, sai, sai Vou morrer, vou morrer, vou morrer Tchau Tchau